Oi pessoal, hoje a inspiração para o nosso tutorial é a Princesa Bela do filme A Bela e a Fera. Suas maquiagens, na maioria delas, são bem minimalistas, mas me inspirei em uma que ela usou em um bairro. Portanto, bem festiva para você aí aproveitar e usar mais à noite. Essa série de tutoriais inspirados na princesa e vilãs da Disney é uma parceria com a Bruna do blog Pausa para Femininos. Agora, assista comigo a mais um tutorial. Para começar a pele, vou aplicar um soro hidratante que deixa a pele macia e preparada para receber a base. Com a base de média cobertura, aplico do centro do rosto, espalhando para as laterais. Corretivo do tom da pele para corrigir imperfeições e outro tom mais claro para iluminar. Nas sobrancelhas, vou usar uma sombra para preencher e definir e uma máscara para alinhá-las no lugar. Em toda a pálpebra móvel, aplico um produto em creme, que vai ser usado de base para outras sombras. Com a sombra marrom de fundo laranja, aplico em todo o côncavo e rente a raiz dos cílios inferiores. Com a sombra marrom de cor mais intensa, aplico no côncavo, aprofundando mais o olhar. Com a sombra dourada, aplico em toda a pálpebra móvel. Delineador gatinho, não muito puxado e levemente esfumado para realçar o olhar. Lápis marrom na linha da água dos olhos, para não ficar muito marcado. Máscara e cílios postiços. Como é uma maquiagem festiva, pensei em colocar um pouco de brilho. De contorno e blush, vou usar apenas um bronze. No centro do rosto, aplico um pó iluminador, que vai retirar o excesso de brilho. E para finalizar essa maquiagem, inspirada na princesa Bela, um batom coral rosado. Atat Aldo, a bandeja do rosto, aproveite lá. E aí 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 Gostou? Compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Um beijo e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho